que é a apresentação oral dentre os alunos o Antônio Kelson Vira da Silva vai falar sobre o problema isoperimétrico Boa tarde a todos então nós vamos falar aqui sobre o problema isoperimétrico eu sou aluno lá da Universidade Federal do Piauí já sou bacharel e atualmente estou no primeiro período do mestrado o orientador é o professor Newton Luiz aqui a noção do que nós vamos ver hoje uma breve introdução histórico e o nosso problema e veremos algumas noções preliminares para tentar resolver o nosso problema ok então uma das primeiras referências a esse problema isoperimétrico que a gente tem é um poema poema de Virgílio que é conhecido popularmente como a lenda de Dido eu pensei em colocar o poema aqui só que eu acho que ficaria mais interessante a gente tentar ver esse poema de um modo mais matemático e o que é que diz esse poema? esse poema diz o seguinte seja D Dido que é uma princesa por definição seja M marido de Dido que também era um sacerdote e seja I o irmão da princesa eles ficavam na região de Tiro o irmão da princesa Dido assassinou o seu marido Dido com medo também de ser assassinada fugiu da região de Tiro que ficava próximo ao mar Mediterrâneo fugindo daqui ela foi se refugiar mais ao norte chegando lá ela e seus súditos pediram ao rei um pedaço de terra e o que o rei disse a ela é você pode ficar por aqui mas você tem que matar um boi e da tira do couro desse boi você vai poder delimitar a região onde você vai morar e o que foi que Dido fez? é ok pegaram um boi mataram e tiraram em tiras bem finas porque tem um grande comprimento e o que eles fizeram? usaram a orla marinha do mar Mediterrâneo e colocaram no formato semicircular isso aqui a cidade de Cartago onde Dido ficou desde então então o que é que essa história tem a ver com o nosso problema? iso mesmo perimétrico perímetro então mesmo perímetro então a grosso modo o que é o problema isoperimétrico? pega uma curva de comprimento fixo tenta achar aquela que vai ter um maior comprimento só que não é qualquer tipo de curva nós vamos ver isso agora um pouco mais formal ok esse problema ele está associado principalmente a grandes desigualdades as desigualdades do perimétrico que levam o próprio nome do problema Brumkowski Precopa-Leitler Faber-Kahn Reindger Soboleve e muitas outras e outros teoremas Sermad-Divail alto valor do Laplaciano etc aqui nós só vamos tratar das três primeiras desigualdades para provar tentar enxergar esse problema isoperimétrico além disso ele possui várias conexões com problemas em outras ciências que nós veremos logo mais ok então na lenda a gente tem um problema isoperimétrico só que com restrição vejam que é o mesmo perímetro porém ela só pode mexer aqui o mar é fixo nós vamos tentar dar uma olhada de um modo geral como é que ficaria esse problema aqui então o que que seria esse problema? a gente pega a classe das curvas planas de Jordan o que são as curvas de Jordan? é uma curva que não tem interseção e que é fechada certo? então nós vamos pegar essa classe dessas curvas e tentar achar aquela de comprimento fixo obviamente aquela que vai ter maior área ou seja você pega uma curva fechada comprimento fixo sem interseção e você vai tentar achar aquela que vai ter a maior área só que umas podem ter área bem pequena outras maiores nós não sabemos como é que vai ser então é como se a gente tentasse esticar isso aqui até ter a maior área ok? a solução do problema já era conhecida desde antigamente e Aristóteles já pensava nisso e ele enunciava esse resultado ele dizia que o círculo era a solução do problema intuitivamente é como se a gente pudesse puxar todos os lados ao mesmo tempo e aí o círculo vai ter a maior área ok só que tinha um problema Aristóteles ele via isso do lado filosófico ele não provou matematicamente então a demonstração não era algo assim que poderia ser considerada relevante pelo menos atualmente para a ciência só que a gente tem várias formas de resolver esse problema nós podemos resolver por aproximação de polígonos podemos resolver por simetrizações de Steiner podemos resolver por argumento variacional séries de Fourier e tantos outros casos isso no R2 vamos ver aqui uma figurinha para exemplificar a nossa situação essa figura aí é a cidade de Paris período da Idade Média observem que tem um rio no meio e que ela tem um formato o que? circular não à toa apesar de eles não serem acho que talvez tão matemáticos mas já tinham noção que o círculo teria uma maior relação área com o primento observemos que naquele tempo as muralhas é algo que demorava muito para ser construído então eles tinham que ter um grande aproveitamento então aqui já é um outro exemplo do problema isoperimétrico aparecendo na história vamos lá agora vamos para algumas noções preliminares para tentar ver como é que vamos resolver esse problema temos aqui o teorema de Jordan o que é que diz o teorema de Jordan? você pega uma curva de Jordan e ele diz o que? que ela possui ela divide o plano em duas regiões conexas IC e EC uma limitada e a outra ilimitada é um teorema bastante intuitivo porém a demonstração dele é nada intuitivo é nada fácil nós não nos prenderemos nele ok vamos definir agora a razão isoperimétrica o que é que diz a razão isoperimétrica? a gente pega uma curva de Jordan e define daquela forma L ao quadrado sobre 4π vezes a área vejamos que o comprimento vamos supor vamos usar unidade de metros se o comprimento estiver em metros nós teremos ali metros quadrados embaixo a área em metros quadrados ou seja razão isoperimétrica eu vou levar num número real não numa medida num comprimento numa área mas na reta então é uma função adimensional aquele 4π embaixo nós depois vamos ver por que daquela expressão então a gente está olhando aqui para razão isoperimétrica sendo ali ao quadrado 4π vezes a área e vejam o que a ideia é o que do nosso problema a gente agora pode olhar por outro ângulo um ângulo matemático ora nós queremos o que? minimizar essa função para ter a melhor relação a área comprimento agora é um problema de mínimos de uma função dessa razão isoperimétrica solução os círculos são as únicas curvas que minimizam as razões isoperimétricas então dá para mostrar além de que eles minimizam são os únicos aqui porém nós não iremos fazer o caso R2 nós iremos um pouquinho mais além vamos ver como é que ficaria isso no RN e tentar ver como é que essas desigualdades podem se desobrar no caso RN para isso vamos usar algumas algumas ferramentas primeira ferramenta é a soma de Minkowski a soma de Minkowski é bastante intuitiva a soma de dois conjuntos do RN vai ser somar cada coordenada vetorialmente ou seja perdão o que é que está acontecendo? se eu pego aqui um x e um y aí eu pego um ponto aqui x pego aqui o centro por exemplo y quando eu somar vetorialmente para cada ponto aqui eu vou somar vamos supor todos os pontos de y vou obter isso agora pego outro ponto de x um que está do lado então intuitivamente o que é que nós estaremos fazendo? aqui esse é o x e eu vou estar cobrindo ele pelo outro conjunto está somando então a espécie o que? vamos olhar agora sem a a translação como se eu estivesse pegando aqui o x e colocando aqui em cada ponto o nosso y como o nosso caso é comprimento área volume não vai nos importar a posição da nossa figura apenas a medida ok? da mesma forma nós temos ali a definição de um múltiplo por um conjunto que vai ser o que? vai ser a homotetia dele ou seja ele vai esticar ou ele vai contrair se o r for negativo ele vai refletir e vai esticar ou contrair novamente não vai importar para a gente a reflexão vamos estar trabalhando com áreas volumes então algumas notações vamos definir como vk de ω ω um conjunto do rn o volume k-dimensional o professor Kersler que já falou sobre medida então já dá até para a gente dar uma pouco avançada há muitos casos aqui poderão ser usados a medida de Haushoff só que não será necessário aqui para a demonstração do nosso resultado quando k for igual a n em vez de usar vn muitas vezes nós usaremos v em vez de vn-1 nós poderemos usar a certo? a não vai ser a área volume n-1 dimensional bn-r é o que? vai ser a bola do rn centrada na origem de raio r ω n é o volume da bola unitária portanto um cálculo de integral por exemplo nós podemos concluir que o volume da bola n-dimensional de raio r vai ser ω n vezes r elevado a n agora aqui nós vamos ver uma outra definição aqui vizinhança tubular o que é que diz a vizinhança tubular? vamos pegar um conjunto do rn e vamos somar com por bolas como define aí então você pega um conjunto aqui é aí você pega vamos supor que bolas do r2 vamos supor que estamos no r2 e aí para cada ponto eu somo uma bola então quando eu fizer isso eu vou obter uma figura mais ou menos assim esse aqui vai ser o meu é r a seguinte observação que vale ressaltar é se eu pegasse por exemplo um segmento e eu cobrisse por bolas o que é que acontecer? o e mesmo tendo dimensão 1 dentro do r2 a vizinhança tubular dele vai ser um aberto do r2 ou seja a vizinhança tubular de um conjunto ele vai ser um aberto logo pode ser calculado via medida de Lebeck mesmo que o nosso e não seja nem de dimensão n vamos lá agora nós vamos generalizar a razão isoperimétrica nós pegamos o domínio d do rn mensurável com um bordo também mensurável então nós vamos definir a razão isoperimétrica deste domínio da seguinte forma então aqui vai ficar d e aqui vai ficar o volume do bordo elevado a n n elevado a n ômega n volume da bola unitária volume do domínio elevado a n menos 1 os índices novamente é para que isso aqui seja algo adimensional da mesma forma como nós fizemos no caso r2 então qual é o nosso problema agora é achar um mínimo caso exista para essa razão ok para isso nós vamos usar olha lá a desigualdade de Bruminkowski então o que é que diz a desigualdade de Bruminkowski se nós pegarmos dois conjuntos a e b mensuráveis nós vamos fazer aquela seguinte desigualdade que relaciona o volume dos conjuntos com o volume da soma de Bruminkowski desses conjuntos e a partir desse teorema nós vamos demonstrar que a bola n-dimensional não importa o raio vai minimizar a razão exoperimétrica ou seja que para qualquer domínio a razão exoperimétrica vai ser sempre maior ou igual que 1 vejam essa constante que colocamos aqui é para que quando colocarmos D igual a bola isso seja 1 questão de elegância então o nosso problema é mostrar que vale aquela desigualdade se mostrarmos isso mostraremos que existe um mínimo e que a bola no caso as bolas são o mínimo no caso RN a unicidade é mais complicada então não mostraremos a unicidade apenas que a bola é uma solução vamos lá então para demonstrarmos isso usaremos a seguinte ferramenta que é o conteúdo k-dimensional de Minkowski como é que nós definimos esse conteúdo pegamos um subconjunto do RN e para cada k entre 1 e N-1 definimos essa fórmula limífimo do volume de quem? da vizinhança de raio R do nosso conjunto dividido pela vizinhança N-k é como se fosse uma espécie de normalização entre aspas que pode ser escrito daquela forma ali o volume da nossa bola a observação é se esse conjunto for uma superfície de dimensão k dentro do RN nós obteremos que o conteúdo k-dimensional vai ser justamente o volume k-dimensional e como o professor aqui já tinha dito se eu pegar por exemplo algo de tentar calcular por um conteúdo menor algo de dimensão maior tentar calcular o comprimento de uma coisa desse tipo eu vou obter algo infinito da mesma forma calcular o volume de algo de dimensão 2 eu vou ter um volume 0 então o conteúdo ele vai ser usado para nós calcularmos volume observe se algo pode ter uma medida então o conteúdo vai no caso vai ser igual à mesma medida porém a recíproca não é verdadeira só para essa seguinte observação então qual é a ideia da demonstração vamos pegar um domínio do RN e usar a vizinhança dele então pela desigualdade de Bruminkowski essa daqui nós vamos elevar a N e vamos obter primeira desigualdade para D e Br e a bola no caso Dr é a soma de Minkowski então é igual aquilo ali pelas nossas notações o volume da bola vale isso aquela desigualdade vem o que? ali é um binômio de Newton então vou pegar os dois primeiros termos que vão ser justamente aqueles então por isso vai ser uma desigualdade então cancelando o que tem que se cancelar obtemos aquilo ou seja obteremos essa desigualdade agora aqui é algo mais sutil se eu pegar aqui um domínio D esse aqui vai ser o bordo do D o D é tudo isso aqui o que acontece se eu pegar a vizinhança do D se eu pegar aqui a vizinhança do D nós vamos obter o seguinte que o volume de DR esse aqui é o DR que o volume de DR menos cadê o volume de DR que é a parte que está aqui fora menos o volume de D vai ser o que? vai ser isso aqui se eu pegasse a mesma vizinhança tubular só que não de D de E o E é isso aqui então teria também algo aqui então vejamos que V de DR menos V é como se fosse a metade ou quando o R for bem próximo e vai ser praticamente a metade do volume N menos 1 dimensional do bordo então tem uma teoria de medida que vai garantir para a gente isso não será demonstrado que é algo mesmo bem forte em teoria geométrica da medida que nós podemos ter um resultado que garante que a gente pode tomar R tão pequeno que a gente pode considerar DR daquela forma e aí o conteúdo de E pode ser visto daquela forma ou seja eu vou considerar o volume disso aqui como sendo apenas o volume dessa parte aqui de fora para a bola como se fosse D2R então estou dizendo que com um R pequeno esse volume aqui vai ser igual a esse aqui questão de notação ainda vamos continuar chamando DR ok 2R embaixo é o volume da bola no caso um dimensional que é segmento de menos RR daí isso vai ser maior ou igual pela nossa desigualdade que aquilo passa no limífimo vamos obter aquilo só que N menos 1 de E é justamente o volume do bordo de D com isso nós obteremos aquela desigualdade ou seja que isso aqui elevado a N sobre isso aqui é maior ou igual que 1 ou seja valendo a desigualdade de Brumikowski obteremos a desigualdade no caso as igualdades ao perimétrico ok então agora nós vamos falar o seguinte nós não demonstramos a desigualdade de Brumikowski para isso usaremos a desigualdade de Precopa-Leidler o que é que diz essa desigualdade? pega um lambda entre 0 e 1 três funções não negativas integráveis se vale aquela desigualdade ali então nós teremos aquela desigualdade ali embaixo sobre as integrais isso na reta qual é a ideia da demonstração? se alguma das integrais for nula então o resultado é direto a integral de H é mais igual que 0 então se for indiferente de 0 vamos definir essas duas funções de 0 e 1 de menos infinito a infinito isso aí é uma das compatificações da reta tais que o que? elas vão ser os menores valores que vão satisfazer aquela segunda igualdade ali 1 sobre F integral de F igual 1 sobre G integral de G igual a T então quando nós definimos dessa forma o IV podem ser descontínuos porém elas vão ser estritamente crescentes porque eu vou estar somando área então tem um resultado de medida que garante o que? que uma função que é estritamente crescente ela também vai ser derivável quase sempre o professor Kerley falou quase sempre a menos de um conjunto de medida nula teremos a fundamental do cálculo nós vamos obter aquela igualdade ali agora definindo outra função auxiliar W de T uma combinação convexa de 1 e V o que é que nós teremos? usando a desigualdade das médias no caso médias ponderadas nós teremos aquilo ali note que já derivei e usei o fato da derivada ser linear agora nós temos o que? que o linha de T é justamente quem? por isso aqui vai ser F sobre Fzão sobre Fzinho Fzão sobre Fzinho ou seja eu vou ter que W linha de T vai ser maior ou igual que aquilo ali usando essa igualdade agora que a integral de H vai ser maior ou igual integral de H na reta é maior ou igual que a integral de H 0,1 aqui nós usamos também teorema da mudança de variáveis segundo a desigualdade vai vindo aquela desigualdade do W linha de T e também da hipótese do H fazendo o cancelamento necessário obteremos justamente que a integral de H é maior que aquilo ali então isso aí demonstra o caso na reta no RN a ideia é a mesma usar a indução e esses resultados anteriores então agora usaremos a desigualdade pré-copalada para enfim demonstrar a desigualdade de Blumenkowski então antes daquela versão da desigualdade de Blumenkowski vamos ver essa segunda versão você pega um lambda e você pega conjuntos mensuráveis com a combinação convexa também mensurável então vai aquela desigualdade observe que aquela desigualdade lembra essa só que lá é para volumes qual é a ideia da demonstração vamos tomar as funções como as funções características aquele 1 ali é a função característica então toma H como a função característica desse conjunto da combinação convexa de X e Y F e G função característica de X e Y respectivamente então se nós pegarmos dois conjuntos do RN tais que X pertence a X nós obteremos que aquele produto ali é maior que zero além disso pela definição de função característica se eu pego um elemento ali naquele conjunto maior então nós teremos que H naquele ponto vai ser 1 disso nós obteremos a desigualdade aqui pela hipótese então aplicando aplicando o teorema de Precoupa-Leidler o volume aquilo ali quem é o volume é a integral de RN da função H só que a função H pelo teorema de Precoupa-Leidler é maior ou igual que aquilo ali ora a integral de RN das funções características é o volume dos conjuntos e isso vai demonstrar essa segunda versão da desigualdade de Bruminkowski por fim aquele corolário implica na primeira desigualdade de Bruminkowski nós tomaremos λ linha dessa forma X linha dessa forma Y linha dessa forma quando aplicarmos a esta desigualdade nós obteremos a primeira desigualdade de Bruminkowski com isso nós provamos que vale a desigualdade de Precoupa-Leidler ela vai implicar na desigualdade de Bruminkowski que vai implicar na nossa desigualdade isoperimétrica então eu tenho aqui alguns minutos então eu gostaria só de ressaltar o seguinte sobre esse resultado mostrar que os que as bolas elas realmente vão ter essa melhor relação área comprimento então para tentar dar uma noção uma visão é explicar isso é um fato que explica o fato de a gota d'água ter um formato esférico ela vai tentar o que? ter uma maior estabilidade então a gota d'água tem um formato esférico por quê? porque vai minimizar a razão isoperimétrica então eu gostaria aqui rapidamente antes de encerrar basta esse pequeno vídeo aqui isso aqui que vai retratar uma exemplificação do nosso problema então nós vemos aí uma bolha de sabão e nós temos aí cordas quando ele estoura o que acontece? voilá então vai tentar estabilizar ou seja virar um círculo vejam o que ele move dentro dessa região de modo que não é porque ela está só no bordo então esse formato ele vai procurar estabilizar não é só uma questão de melhorar mas é uma questão de estabilidade não é à toa por exemplo que tambores tem formatos redondos o pandeiro tem um formato redondo o primeiro alto valor do laplaciano está associado ao quê? a primeira vibração então para melhor difundir o pandeiro o formato circular ajuda nisso então o problema isoperimétrico ele no caso procura responder e sanar essas dúvidas vamos dizer assim no formato minúsculo mesmo então por fim a conclusão que eu tinha para falar para vocês é esse é um problema que aparentemente simples intuitivo não é tão simples de demonstrar possui várias ferramentas aqui essa aqui foi apenas uma das muitas intuitivas que ajudam até em outras áreas da matemática e que além disso está relacionado como nós vimos aqui a fenômenos da natureza futuramente nosso trabalho a gente vai tentar ajudar o quê? o operador pelaplaciano que é uma extensão do laplaciano e de um modo particular ver o que esse operador tem relação com a desigualdade isoperimétrica como é que seria nele? no laplaciano nós já temos resultados que é a desigualdade feberkahn foi uma que eu citei no início então nós vamos tentar dar uma olhada no pelaplaciano que é algo muito novo e que meu orientador está estudando então nossa dissertação de mestrado vai ser voltada para isso aí no mais eu só tenho a agradecer a todos a referência nós temos aí o teoromismo o operimétrico o problema o problema da cerca esse artigo do Gardner que fala da desigualdade de Bruminkowski e esse livro que é o décimo nome do coloco brasileiro de matemática aqui do INPA vale até aqui uma sugestão caso uma reedição do livro quem sabe para outras pessoas poderem estudar esse problema que é muito interessante a todos meu agradecimento obrigado Aplausos